Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas do segundo ano a partir da página 130 do livro didático de vocês, tá? Continuando de onde a gente parou na aula passada, nós vamos continuar aqui o capítulo que fala sobre a exploração das fronteiras da colônia e a gente vai ver agora, a partir de agora, sobre o bandeirantismo. Acompanhe aqui comigo na página 130. A partir do final do século XVI e durante todo o século XVII foram organizadas expedições para o interior da colônia que ficaram conhecidas como bandeiras. Grande parte dessas expedições era empreendida por particulares embora também houvesse bandeiras organizadas pela coroa em conjunto com a iniciativa privada. Essas expedições, também chamadas de entradas, promoveram a formação das fronteiras do Brasil, pois permitiram que Portugal ocupasse terras localizadas além do meridiano de Tordesilhas. Então, como eu falei na aula passada para vocês, muito do que se explica da expansão dessas fronteiras ela foi feita por esses caras aqui, esses bandeirantes que adentravam na mata, adentravam no interior do Brasil enfrentando índios que eram mais agressivos, enfrentando todo tipo de adversidade do interior do Brasil, das florestas, de onde eles entrassem e iam demarcando esse território e aumentando o território para Portugal. Então, essas expedições, geralmente, elas eram feitas por particulares, bandeiras, mas elas também poderiam ser um acordo e que era financiado pela coroa com a iniciativa privada chamada de entrada. Continuando. São Paulo de Piratininga. Os colonos da vila de São Paulo de Piratininga no interior da capitania de São Vicente foram os responsáveis pela maior parte dessas bandeiras rumo ao interior e, por isso, o termo bandeirante se tornou quase sinônimo de paulista. Galera, isso aqui é meio que durante séculos da história de São Paulo foi meio que um orgulho para o estado de São Paulo ser o lar desses bandeirantes. Então, eles consideravam esses caras aqui meio que como heróis, tá? Pode-se... a gente vê bem isso em algumas coisas, como, por exemplo, várias rodovias lá de São Paulo têm o nome de famosos bandeirantes. Uma grande TV tem o nome de bandeirante. Então, isso aqui ele meio que é... até hoje ainda é meio que um orgulho para o estado de São Paulo porque eles veem esses caras como heróis que saíram desbravando e aumentando o território brasileiro, tá? A gente vai ver que as ações deles não eram muito heróicas, né? Vamos continuar. A capitania de São Vicente não se desenvolveu como exportadora de açúcar como ocorreu com Pernambuco. O insucesso da empresa açucareira no litoral fez com que muitos colonos subissem à Serra do Mar para se estabelecer como agricultores no planalto de Piratininga. Nessa região, religiosos jesuítas fundaram um colégio em 1554, núcleo original da futura cidade de São Paulo. Então, ele fala aqui, São Vicente, né? Que era, junto com Pernambuco, as capitanias mais importantes nesse primeiro período da colonização aqui no Brasil, São Vicente não teve tanto sucesso quanto Pernambuco teve na produção do açúcar, certo? Então, muitas pessoas que eram dessa região subiram à Serra do Mar e foram se estabelecer como agricultor nessa região de Piratininga, tá? Que é onde vai ser fundado ali esse primeiro colégio jesuíta, 1554. A gente tem que ver que os primeiros esforços de povoamento no Brasil começaram pela década de 1530. Então, 1554, pouco tempo depois, já haviam ido para essa região e vai dar origem à futura cidade de São Paulo, tá? Continuando. A partir de então, os colonos paulistas se voltaram para o cultivo de trigo, algodão, mandioca e a criação de gado, tanto para a sua subsistência quanto para o abastecimento das cidades do litoral, principalmente Santos e São Vicente. De novo, quando uma cidade litorânea está envolta em um tipo de empresa como era a da cana-de-açúcar, que tinha nessas regiões aqui, muitas vezes eles não têm como dar conta da produção de bens alimentícios, de vestuário para a própria população de lá. Então é necessário que outros locais façam esse tipo de trabalho. Então o pessoal fazia isso, criava gado para vender esses alimentos para essas regiões aqui do litoral. Ok? Como esses colonos necessitavam de mão de obra para suas fazendas, foram buscá-la nas matas do sertão por meio da captura de nativos. Além disso, a venda de escravos indígenas era um negócio lucrativo. Então, como eu falei antes, essa visão de que os bandeirantes eram heróis da pátria, ela foi muito difundida nos séculos passados, mas hoje a história começa a colocar de fato a importância que esses caras têm. Eles têm grande importância? Têm, porque aumentaram as fronteiras, mas as práticas que eles utilizavam eram muito condenáveis, como por exemplo escravidão indígena. os bandeirantes adentravam na mata, eles pegavam os indígenas, escravizavam eles, estupravam as índias, muitos chegavam a constituir famílias com as índias, mas nessa questão forçada, muitas vezes não, mas algumas vezes sim. Então, esses tipos de ações eram comuns entre eles. Pegar os índios, aprisionar os índios e venderem eles como escravos no primeiro momento da colonização. a gente tem que entender que a escravização indígena só vai ou indígena não, a escravização africana só vai se tornar mesmo mais forte quando eles derem conta de que essa escravização indígena não vai ser possível por vários fatores, o índio não se dobrava e porque eles viram que a africana era mais lucrativa também, que é o principal fator. continuando, quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram de modo geral luso-brasileiros e mestiços, ou seja, filhos de portugueses com indígenas chamados de mamelucos, que chefiavam muitos indígenas aliados. Em suas incursões ao interior, eles utilizavam as técnicas aprendidas com os nativos para se locomover e orientar-se na mata. Usavam o arco e flecha além de espadas, facões e também armas de fogo europeias disponíveis na época, como o arcabuz e o mosquete. Andavam quase sempre descalços e protegiam-se de flechas com casacos de couro e camisas de algodão acolchoadas. Então, esses caras eram muitas vezes luso-brasileiros, eram filhos de portugueses, mas já nascidos aqui no Brasil. Muitos eram mestiços, eram filhos de portugueses já com indígenas. E eles já tinham essa familiaridade com a terra. Então, como tinham essa aproximação com indígenas, não era tão duro para eles essa vida dentro da mata. Então, esses caras conseguiam fazer esse tipo de coisa. A gente tem aqui uma imagem e a legenda. Bandeirantes paulistas conduzem indígenas aprisionados em uma missão jesuítica. Desenho de José Watt Rodrigues, feito no século XIX. Então, isso foi um fator de muita discussão entre colonos, bandeirantes e padres jesuítas, porque os padres jesuítas não aceitavam que o índio fosse escravizado. Ele deveria ser catequizado, enquanto que os colonos queriam utilizar os índios como escravos. Aí, continua aqui a caça ao indígena. Nas bandeiras de apresamento que eram realizadas com o intuito de capturar nativos, o número de participantes chegava a centenas de homens. A princípio, os bandeirantes faziam alianças com aldeias envolvidas em conflitos, adquirindo delas escravos capturados em guerra. Depois, passaram a atacar aldeias, mesmo as antigas aliadas. A atuação das bandeiras despovoou extensas áreas ao redor de São Paulo, onde mais tarde foram formadas vilas de colonos como Sorocaba e Itu. Então, eles faziam campanhas que muitas vezes não era para aumentar o território brasileiro, era apenas de apresamento, para pegar indígenas. No início, eles se limitavam a fazer alianças com tribos rivais. Então, por exemplo, tinham duas tribos em conflito, eles se aliavam a uma para depois pegar esses indígenas que foram derrotados pela outra tribo como escravos, faziam negócios com essa tribo que vencia e tal e daí por diante. Só que depois eles já tinham tanto poder e tantas pessoas para isso que eles atacavam a aldeia, inclusive antigas aliadas deles, para ir lá e pegar o índio à força. Continuando, a população nativa sobrevivente se abrigou nas missões religiosas ou, então, teve que migrar cada vez mais para o interior. Embora a coroa portuguesa proibisse por lei a escravizão dos indígenas, ela era permitida nos casos da chamada Guerra Justa, movida principalmente contra grupos que resistiam à ocupação portuguesa no território. Basicamente, a coroa portuguesa fez essa lei para proibir que os indígenas fossem por causa da pressão da Igreja Católica, que via os indígenas como se eles fossem descendentes de Adão e Eva. Eles eram puros e precisavam apenas ser catequizados. Então, na letra da lei havia uma proibição. Apenas só havia uma exceção que era quando esse indígena não aceitava o povoamento português, não aceitava o cristianismo e daí por diante. Então, isso era chamado de Guerra Justa. E aí, eles imprimiam essa Guerra Justa a cada momento, não respeitavam essa lei para aprisionar os indígenas. Continuando, essas exceções davam brechas para que os colonos escravizassem os indígenas, principalmente porque estavam longe da vigilância das autoridades portuguesas. Vocês já devem ter notado, galera, que a lei precisa sempre ser seguida disso daqui, vigilância, fiscalização. Leis na qual não há vigilância e não há fiscalização, muito provavelmente as pessoas não seguirão. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, você tem um carro, você anda no seu carro numa autoestrada. Você anda acima do limite permitido e você for flagrado por um policial ou um censor, você vai ser multado. Havia a lei, você desrespeitou a lei e você foi punido pela lei porque havia uma vigilância. E mesmo havendo vigilância, ainda há pessoas que descumprem a lei. Imagina em locais onde essa vigilância não existe. A gente tem que entender que aqui, nesse momento, você só tinha os colonos. Não tinha ainda, pelo menos nesse primeiro momento aqui, não tinha a presença ainda do Estado na questão do governador geral e daí por diante. então dá para se imaginar que os colonos faziam o que queriam. O único local onde os indígenas tinham uma certa proteção era nas missões jesuíticas. Só que aí tinha um viés duplo. Eles tinham a proteção e, em compensação, eles iam ser totalmente aculturados nesse local porque lá eles iriam aprender a língua portuguesa, eles iriam aprender a religião católica e iriam ser expropriados da sua cultura. Iam ser expropriados da sua cultura porque eles deveriam ser catexados e iriam se tornar cristãos. Então vamos ler aqui as missões jesuíticas. A Companhia de Jesus foi criada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola no contexto da contra-reforma. Lembrem de um dos primeiros capítulos que a gente viu esse ano foi sobre a reforma protestante. E dentro do capítulo da reforma protestante a gente falou sobre a contra-reforma. A contra-reforma foi uma iniciativa da igreja católica para não perder mais muitos fiéis para as igrejas protestantes que estavam surgindo no início ali do século XVI. Então, uma dessas medidas foi a criação da Companhia de Jesus que o seu principal sua principal função era catequizar os indígenas das Américas. Vamos lá. Sua função era essencialmente missionária o que fez muitos religiosos dessa ordem tanto portugueses quanto espanhóis deslocaram-se deslocarem-se para a América com o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. Era essa a função dessa ordem religiosa. Os religiosos fundavam um colégio no qual ministravam a catequese e saíam pelas aldeias tentando convencer os nativos a se converterem. Como encontravam muita resistência dos mais velhos eles davam preferência à catequização de crianças. Os jesuítas não se utilizavam apenas da persuasão para agrupar ou aldear os indígenas mas também da força para constrangê-los ao aldeamento. Então não era aquela questão só de chegar lá e convencer o índio mostrando como era bom e tal. Então havia ainda também essa questão da força. Continuando Para os bandeirantes as missões jesuíticas representavam uma fonte de mão de obra indígena pois nelas o contingente era bem maior que nas aldeias livres. Além disso os indígenas que estavam sob administração entre aspas e tutela dos religiosos passavam por um processo de cristianização. Já habituados às atividades agrícolas eles eram mais valorizados que os nativos bravios. Por essa razão foram atacadas várias missões principalmente espanholas nas regiões do atual Paraguai e do centro-sul do Brasil. Então ou seja os bandeirantes ficavam de olho aqui nessas missões porque eles tinham todo o trabalho de pegar essas crianças catequizar eles ensinar o português nessas missões os índios eram colocados também para trabalhar então eles tinham contato pela primeira vez com o trabalho sistemático o que é trabalho sistemático? É fazer uma determinada função todos os dias por exemplo acordar cedo ir para uma lavoura para fazer a plantação de banana seja qual for o alimento que ele vai plantar mas todo dia fazer aquele trabalho sistemático de ir para a lavoura plantar e colher o índio ele não era acostumado com esse tipo de trabalho o índio principalmente do litoral brasileiro ele era acostumado com uma vida onde eles eram caçadores e coletores está com fome sai para a floresta para pegar frutas e caçar um animal que vai servir de alimento para o grupo enquanto tiver carne desse animal e frutas para comer os índios permanecem então por exemplo eles caçaram hoje um animal grande que vai dar carne para aquele grupo comer durante alguns dias então eles vão passar vários dias na aldeia sem ter que trabalhar e é daí que vem essa ideia errônea que os portugueses e os espanhóis pregaram de que o índio ele é indolente o que significa indolente preguiçoso que ele não 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 tinha o apreço pelo trabalho o que é uma grande besteira o índio ele não tinha a necessidade do trabalho porque a forma de vida a organização da sociedade deles não tinha essa necessidade do trabalho sistemático eles não tinham descoberto a agricultura tá então eles eram povos caçadores coletores que só trabalhavam quando era necessário ou seja caçar e colher tá e aí eles preferiam atacar essas missões para roubar esses índios e escravizar esses índios que já foram a gente pode utilizar essa palavra aqui é ruim utilizar essa palavra né mas meio que domesticados pelos portugueses eles não eram mais bravios ou seja não eram mais bravos não eram mais violentos tá era a imagem que eles queriam passar o que não é a verdade sobre o indígena tá bom aqui a gente tem uma imagem tá e aqui a legenda turistas visitando as ruínas da igreja de São Miguel no município de São Miguel das Missões Rio Grande do Sul em 2012 uma missão jesuítica foi estabelecida nessa região em 1687 sendo a igreja de São Miguel concluída em 1745 após a expulsão dos jesuítas a vila criada no local entrou em decadência sendo saqueada por diversas vezes e abandonada no início do século XIX então aqui estão as ruínas da missão jesuítica outra parte importante desse período de expansão das fronteiras do Brasil é a descoberta do ouro o Brasil desde quando os portugueses chegaram aqui a intenção primordial deles era descobrir metais preciosos aqui porque isso já daria uma vantagem porque se você encontra ouro e prata isso já te dá um lucro imediato já tem valor atribuído naquele material só que os portugueses quando chegaram aqui não encontraram que eles ainda foram encontrar algum valor foi no pau-brasil então passou muito tempo até que se descobrissem as primeiras jazidas de ouro vamos ver aqui como é que isso ocorreu depois do fim da União Ibérica quando Portugal recuperou sua autonomia política a coroa portuguesa passou a oferecer incentivos à procura de minerais preciosos na colônia vamos lembrar União Ibérica período em que Portugal foi dominado pela Espanha e nesse período da União Ibérica por exemplo a Holanda atacou o Nordeste do Brasil porque era rival da Espanha só que acabou esse período da União Ibérica e Portugal recuperou sua monarquia certo? e depois que ele recupera a monarquia ele começa a incentivar que seja procurado ouro aqui no Brasil continuando assim na segunda metade do século XVII os paulistas passaram a organizar bandeiras de prospecção nome dado a expedições destinadas a localizar minas de ouro e de pedras preciosas esse tipo de bandeira era composto por poucas pessoas bem armadas e que se deslocavam com rapidez pelo território então as primeiras bandeiras eram bandeiras de apresamento os bandeirantes entravam na floresta para tentar capturar o indígena para poder lucrar com esses indígenas escravizados aqui nesse segundo momento bandeiras de prospecção prospecção faz referência a fazer a mineração tirar esse metal do solo então esses paulistas incentivados pela coroa portuguesa começaram esse processo de adentrar o Brasil para tentar encontrar ouro tá? continuando as primeiras minas de ouro foram descobertas entre 1693 e 1695 por bandeirantes paulistas próximas à atual cidade de ouro preto em Minas Gerais com a notícia da descoberta começaram a afluir para a região pessoas de todo o Brasil e também de Portugal então galera de 1500 a 1693 não havia sido descoberta ainda jazidas de ouro no Brasil as primeiras vão ser descobertas aqui na região de Minas Gerais nessa cidade aqui que hoje é chamada de ouro preto com essa descoberta muita gente vai ir para aquela região porque ali era agora um novo polo de comércio e pessoas indo atrás de conseguir o dinheiro mais fácil através da mineração por causa disso e essa descoberta dos bandeirantes vai se dar início a um episódio chamado Guerra dos Emboabas vamos ver o que foi isso as pessoas que chegavam a região das minas entraram em choque com os paulistas que por terem sido os descobridores julgavam-se no direito de explorar o ouro sozinhos para isso eles buscaram conseguir a exclusividade da exploração junto a coroa portuguesa que não atendeu aos seus pedidos entre 1708 e 1709 tentaram expulsar os forasteiros apelidados de Emboabas mas foram derrotados então olha só o que aconteceu os bandeirantes encontraram as primeiras jazidas de ouro e eles queriam que a coroa portuguesa desse o direito exclusivo a eles de poder retirar o ouro dali e poder tirar os seus lucros só que a coroa disse não essa aí pertence a coroa portuguesa pertence ao governo português e quem quiser ir lá tirar pode tirar desde que pague os impostos vocês já estão carecas de saber que é assim que os governos o estado é assim que ele consegue grana ele está toda hora tentando tirar algum tipo de imposto da população certo e aqui nessa época que não era diferente então ele tem ouro ali tem eu o que como é que a coroa pensava se eu for mandar meus recursos próprios para retirar o ouro dá muito trabalho gasta-se muito dinheiro precisa-se de pessoal é muito mais fácil eu botar pontos de fiscalização cobrar um imposto e de todos que retirarem ouro lá eu tiro uma parte para mim certo então era assim que a coroa trabalhava continuando depois só para a gente terminar essas pessoas que vinham de fora principalmente portugueses que vinham quando souberam da notícia que havia ouro no Brasil e vinham para essa região de Minas Gerais para extrair o ouro essas pessoas eram chamadas de forasteiros e os bandeirantes como já eram acostumados com a linguagem indígena viviam com os indígenas eles utilizavam termos que os indígenas utilizavam então por exemplo em Boaba era como os indígenas chamavam uma pessoa de fora um estrangeiro então ficou conhecido como guerra dos em Boabas que era uma guerra dos paulistas contra essas pessoas que vieram de Portugal e de outros locais para retirar o ouro dali das primeiras jazidas que eles consideravam que eram de uso exclusivo deles lá em Minas Gerais tá continuando depois dessa derrota os paulistas realizaram novas bandeiras de prospecção que resultaram nas descobertas de jazidas de ouro próximas a Cuiabá no Mato Grosso em 1718 e em uma região localizada no atual estado de Goiás em 1725 então eles foram derrotados ali certo perderam essa batalha dos em Boabas e aí migraram para tentar achar ouro em outras regiões e acharam onde hoje é o Mato Grosso e onde hoje também é atual estado de Goiás continuando aqui a exploração do ouro a descoberta do ouro em Minas Gerais ocorreu no momento em que a coroa portuguesa procurava aumentar a captação de recursos ou seja precisava de mais grana para explorar as minas os portugueses utilizaram inicialmente as técnicas de extração aurífera conhecidas na Europa extração aurífera galera é tudo que se refere a ouro aurífero tá no entanto as técnicas que prevaleceram foram aquelas trazidas pelos escravos de origem africana vamos ver que técnicas eram essas técnicas trazidas da África os africanos trouxeram para o Brasil várias técnicas de mineração que eles já conheciam utilizavam na África os africanos da região da costa da mina por exemplo tinham uma longa tradição na exploração do ouro introduzindo no Brasil ferramentas como a bateia uma vasilha afunilada de madeira ou metal com movimentos circulares eliminava-se a areia e o cascalho pelas suas bordas enquanto o ouro mais denso acumulava-se em seu fundo por conta de sua eficiência e facilidade de uso a bateia foi adotada foi adotada nas minas de ouro em todo o Brasil então era uma um equipamento trazido aqui pelos africanos uma forma de se retirar o ouro e que fez mais sucesso teve mais a ver com a questão brasileira porque a gente vai ver mais para frente que o ouro encontrado no Brasil era o ouro de aluvião vamos ver aqui como é esse ouro de aluvião porque dá para se entender que ele está tirando isso aqui dos rios e ele precisa retirar a areia e o cascalho que aqui são pequenos pedacinhos de pedra que ficam no rio para dali tirar o ouro continuando ao lado da bateia o almocafre também era uma ferramenta indispensável para mineração ele consistia em uma espécie de enxada pontiaguda usada para escavar o leito dos rios e extrair o cascalho aurífero o ouro retirado das margens do rio era chamado de ouro de aluvião essa forma de exploração foi muito praticada pois era simples e não exigia grandes investimentos as reservas de ouro de aluvião no entanto logo se esgotaram então era sempre no leito do rio cava um pouquinho pega aquela terra que tem ali peneira para tirar a areia e o cascalho e tenta retirar o ouro que vai ficar preso ali na bateia tá aqui a gente tem uma imagem galera você tem uma imagem e aqui a gente tem a legenda mineração de ouro por lavagem perto do morro de Itacolomi gravura de rugendas feita por volta de 1835 vamos continuar aqui o ouro escondido nas rochas além do ouro de aluvião havia o ouro escondido nas rochas cuja exploração demandava escavações as formas de extração do metal nessas condições eram mais trabalhosas vamos ler o texto aqui o ouro que era encontrado no interior das montanhas e em suas encostas era denominado de grupiara a extração acontecia da seguinte forma primeiro limpavam a vegetação e deixavam-a descoberto o cascalho aurífero cavavam-se pequenas valas de uma légua de extensão de acordo com o volume de água disponível deixavam cair da parte superior do solo uma quantidade de água que ia revolvendo a terra e carregando o cascalho enquanto as partes que continham ouro mais pesadas ficavam nas valas nos locais da serra onde os veios eram profundos os mineiros desculpem os mineiros utilizavam-se de galerias subterrâneas escoavam a rocha com estacas e mourões e uma vez a camada principal exposta escavavam acima de cima abaixo pequenos buracos através dos quais podiam andar agachados em todas as direções então era assim que eles faziam esse tipo de mineração que já era diferente da de aluvião continuando aqui com a descoberta das jazidas de ouro milhares de pessoas migraram para a região das minas por causa do aumento da atividade mineradora o governo português decidiu impor um regimento para assegurar o controle da extração do minério e administrar as minas este regimento previa a criação de órgãos responsáveis pela cobrança de impostos as chamadas casas de fundição destino obrigatório de todo o ouro extraído nas minas nesses locais o ouro era fundido para a retirada do quinto real isto é um imposto que correspondia a um quinto da quantidade total o restante do ouro recebia uma marcação com o selo real e era devolvido ao dono basicamente galera isso aqui como eu falei antes era uma forma de fiscalização eles criaram essas casas de fundição então por exemplo o cara pegou retirou um monte de ouro lá do leito do rio então ele vai retirar pequenos pedacinhos de ouro muitas vezes eles são tão finos que parecem até grãos de areia outros um pouquinho maiores e assim por diante só que eles eram obrigados por causa dessa fiscalização a passar a passar numa casa de fundição lá esse ouro ia ser derretido ia ser formado barras de ouro então como é que eles iam fazer o imposto era chamado de quinto real por que quinto porque ele era um quinto de todo o ouro que ele recebesse então por exemplo você saiu lá com uma quantidade de ouro pega essa quantidade divide por cinco uma dessas partes fica com o governo fica com a coroa e as outras quatro fica para o dono então ele pode levar só que não era ele levar de qualquer jeito esse ouro ia ser fundido e ele ia ser marcado como esse que tem aqui é um exemplo barra de ouro do século XIX com o selo real isso aqui estava garantindo para ele que esse ouro dele foi fiscalizado então se ele fosse parado mais para frente em algum outro local ele poderia provar que esse ouro dele é legalizado porque ele já pagou um imposto tá agora a gente sabe e a gente conhece como é o brasileiro que ele não segue muito essas regras tá vocês estão cansados de saber que o brasileiro ele sempre dá um jeito de muitas vezes burlar as leis burlar as regras passar por um outro caminho então por exemplo nesse período aqui era muito comum que as pessoas não quisessem pagar o quinto real eles achavam que tiveram muito trabalho para pegar todo aquele ouro e ser obrigada a dar uma parte do ouro que eles tinham para o governo tá então era muito comum a questão do contrabando eles passavam por rotas alternativas para tentar fugir da fiscalização muitos deles faziam expedientes para tentar enganar a fiscalização por exemplo né aquela famosa frase do santinho do paoco né que é falado que você quando você quer dizer que uma pessoa assim não é tão boazinha como ela aparenta ser a origem dessa expressão vem muito daqui porque nesse período muitos contrabandistas pegavam imagens de santos feitas de madeira deixavam elas totalmente ocas por dentro né iam fazendo buracos nela para deixar ela oca e colocavam ouro dentro delas e depois fechavam a base para que na hora que passassem pela fiscalização não estou levando aqui só algumas imagens de santos mas as imagens cheias de ouro então é daí que vem a expressão santinho do paoco aqui do lado a gente tem a revolta de felipe dos santos vamos ver aqui o que foi esse episódio em 1720 alguns mineradores de vila rica atual ouro preto revoltaram-se contra o governo exigindo a diminuição dos impostos e do preço dos alimentos além do fim das casas de fundição liderados pelo tropeiro Felipe dos Santos e pelo minerador Pascoal da Silva Guimarães os rebeldes conseguiram dominar a vila rica por alguns dias contudo o movimento foi duramente reprimido por tropas portuguesas vários rebeldes foram presos e Felipe dos Santos foi condenado a morte além de manter as casas de fundição o governo português resolveu desmembrar a região de Minas Gerais da capitania de São Paulo com o objetivo de aumentar o controle sobre a região criando em 1720 a capitania de Minas Gerais então depois dessa revolta aqui que os caras se revoltaram por causa dos impostos e tomaram a cidade de Vila Rica esse povoado da Vila Rica depois que eles são derrotados o governo decide não vamos criar uma capitania de Minas Gerais para que tudo seja fiscalizado aqui em Minas e ela não pertença mais a São Paulo continuando cobrança de impostos e contrabando então aqui basicamente aquela parte que eu acabei de falar para vocês acompanhem aqui o quinto não era o único imposto cobrado pela coroa portuguesa havia também impostos sobre mercadorias e produtos trazidos de outras regiões da colônia ou ainda a peagem que era cobrada pelo uso de pontes ou das estradas reais pelas quais passavam viajantes e administradores coloniais então olha só desde a época da colonização no Brasil já era exorbitante a quantidade de impostos que era cobrada das pessoas certo então até para usar uma ponte era cobrada uma espécie de imposto para garantir a arrecadação de impostos o governo português estipulou uma quantia anual de 100 arrobas 1.500 quilos de ouro a ser paga pela população de Minas Gerais caso essa quantia não fosse alcançada o governo então aplicaria a cobrança forçada do imposto anual a derrama então olha só como era a condição a cidade era obrigada a dar essa quantidade de ouro todos os anos se não desse depois eles cobravam a força então olha como era a questão da coroa portuguesa nesse momento insatisfeitos com a alta tributação paga a coroa muitos mineradores tentaram contrabandear o ouro escondendo em suas botas chapéus armas ou debaixo da cela do cavalo de maneira a passar despercebido pelos fiscais e evitar o pagamento de impostos então aqui galera aquela história que eu contei olha o que a gente está vendo aqui a imagem de um santo só que ele está todo oco aqui tiraram para que isso aqui para botar ouro olha a legenda alguns contrabandistas escondiam o ouro dentro de estatuetas de santos feitas de madeira e ocas por dentro essas estatuetas ficaram conhecidas como santos do pau oco acima escultura em madeira do século 18 tá então continuando aqui além do ouro também foram descobertos diamantes no Brasil vamos ver aqui como é que isso aconteceu por volta de 1729 também foram descobertas jazidas de diamantes em Serro Frio na capitania de Minas Gerais próximo às Lavras desenvolveu-se o Arraial do Tijuco que deu origem à cidade de Diamantina com a rápida e abundante extração o preço do diamante despencou na tentativa de controlar a exploração das jazidas a coroa portuguesa estabeleceu em 1734 uma área de controle denominada distrito diamantino só uma pausa aqui galera diamante ele é uma pedra preciosa certo ela tem muito valor atribuído nela só que quando ela foi descoberta aqui no Brasil aí vale de novo aquela regra de mercado que eu já falei algumas vezes para vocês todo produto quando tem muito no mercado o que tende a acontecer com o preço dele cai porque se tem muito é uma coisa comum você pode arranjar em qualquer canto então uma coisa dessa não pode ser cara o que costuma ser caro nessa estrutura o que é raro então um produto que é raro é caro por que diamante até hoje em dia é muito caro porque diamante é uma das coisas mais difíceis de se encontrar na natureza o diamante ele é um material que passou séculos debaixo da terra passando por um processo de transformação de carbono onde ele vai se transformar num material extremamente duro e que ele depois de polido ele se torna extremamente bonito cristalino e é um material extremamente duro e por ele ser rara que tem tanto valor atribuído a ele nesse momento aqui o valor dele vai cair porque havia muito aqui no Brasil mas aí a coroa vai criar esse distrito diamantino para controlar essa extração continuando essa área situada no arraial do Tijuco estava subordinada à coroa e não ao governador da capitania de Minas Gerais além disso a substituição ao quinto real foi criado o imposto da captação taxa cobrada sobre cada escravo empregado na mineração então ou seja aqui eles vão fazer uma diferença de cobrar pelo número de escravos que o cara tinha então se o cara tinha 100 escravos ele ia pagar mais imposto que o cara que tinha menos escravos certo continuando em 1771 sob a administração do primeiro ministro marquês de Pombal a coroa estabeleceu uma legislação rigorosa para controlar ainda mais a exploração de minérios chamada real extração dos diamantes entretanto como forma de burlar as proibições ou seja se esquivar das proibições e a intensa tributação proliferaram as minerações clandestinas chamadas de garimpos nos quais o contrabando e o extravio de diamantes eram constantes tá então galera a gente vai ficar por aqui hoje de conteúdo a gente viu até aqui a página 133 na próxima aula a gente começa na página 134 vendo aqui o que foi o troperismo como esses caras foram importantes aqui nesse momento da colonização do Brasil e nós vamos ver a parte final aqui do capítulo tá então se puderem galera releiam o texto acompanha aqui comigo releiam o texto as atividades vão ficar lá no Classroom então eu vou colocar lá quais são as atividades que devem ser feitas tá devem ser feitas no caderno de preferência tirar foto coloca lá no Classroom provando o que você fez porque é daqui que a gente vai tirar as notas para o segundo bimestre ok então bons estudos galera e a gente se vê na próxima aula tchau 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 tchau